Eu acho que ele me passaria esse termo aberto É porque é o que eu falei, na passada você para aberto, você para lá atrás Então você para lá atrás, a ponta fica aqui na direção do seu olho e você vem O que ele está fazendo Augusto? Filhando Aqui ele passou para nós isso aqui, veja aqui, perto da orelha Agora foi certo